Música Olá, durante a Copa do Mundo os navios Patrulha da Marinha estão intensificando as operações para garantir a segurança das delegações, dos turistas e da população de forma geral. Neste momento eu estou a bordo do navio Patrulha APA e ao lado do comandante da embarcação Alexandre Borges. Comandante, qual é o trabalho que vocês estão executando aqui? Nosso trabalho é o trabalho de fiscalização de salvaguarda da vida do mundo no mar na área do comandamento naval entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, fazendo as abordagens de inspeções navais, a patrulha naval em toda essa área do Rio de Janeiro, com ênfase nos locais das delegações e dos turistas que vieram participar da Copa do Mundo. E todas as embarcações são abordadas? Como é que funciona isso? Tem uma seleção das embarcações? Não, nas áreas que nós estamos patrulhando, todas as embarcações são efetivamente inspecionadas, abordadas, verificadas, toda a parte documental e toda a parte de compartimento, que é o trabalho que a Marinha faz ao longo de todo o ano. E até o momento, algum problema mais grave? Não, nós já fizemos quase 800 abordagens, quase 200, dos quais 200 navios foram notificados e desses navios 20 foram apresados. Então, nós estamos intensificando as nossas ações de patrulha naval, expressão naval nas nossas áreas, com todos os navios que estão participando dessa operação. Mas mais por falta de documentação, alguma falha nesse sentido ou algo mais grave? É, normalmente as apreensões que foram efetuadas foram normalmente ligadas à falta de documentação, ao pessoal não habilitado efetivamente navegando nas nossas áreas e continuaremos fazendo essa intensificação da inspeção e das abordagens dos navios nas áreas de patrulha durante o período da Copa do Mundo. Agora, o primeiro distrito naval, que é esse aqui, está com 24 embarcações no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, mas é uma operação que acontece em todo o país e já vem acontecendo com outras operações anteriores? Isso. Nós estamos fazendo a operação da Copa do Mundo, mas nós fizemos uma operação Amazônia Azul que todos os institutos navais se prepararam para executar essa operação, ou seja, já no dispositivo dos navios do guarnecimento atual, que é o guarnecimento para dar a operação da Copa do Mundo. Isso nos mares, no mar, nos rios, nos lagos? Em todas as áreas de jurisdição de todos os institutos navais do Brasil, essa operação Amazônia Azul foi realizada e agora, durante a Copa do Mundo, em todas as sedes, em todos os locais que estão participando efetivamente da Copa do Mundo, essa operação está sendo conduzida. Perfeito, comandante. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para o senhor do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo, na Copa das Copas. Obrigado por assistir.